Além do ecumenismo, muitos outros temas foram abordados nas temáticas hoje aqui da Assembleia. Confira na reportagem de Elaine Santos. Nesse sétimo dia de Assembleia Geral da CNBB, a missa foi em memória aos bispos falecidos. Na homilia, o cardeal Odilo Scherri, arcebispo de São Paulo, recordou a dedicação de uma vida a Deus. Em nossas dioceses, na CNBB e em nosso Brasil, eles receberam de Deus o prêmio de sua fé, de sua esperança, de sua caridade pastoral. No centro de eventos, localizado nas dependências do Santuário Nacional de Aparecida, os bispos conheceram o trabalho, os desafios e as metas das pastorais sociais, como a pastoral do povo de rua e a pastoral da sobriedade. Particularmente, a preocupação com o ser humano, aquele que está mais despojado, o que está marginalizado, o que está colocado fora da sociedade. A estes, Jesus tem o maior carinho e deve ser igualmente a atenção e o carinho da igreja que continua a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na coletiva de imprensa, o bispo de livramento de Nossa Senhora na Bahia, Dom Armando Butiol, presidente da Comissão Pastoral para a Liturgia, falou do papel dos ministros da palavra. 70% ou 80% das comunidades não tem um ministro ordenado para presidir a Eucaristia. E, portanto, quando a igreja anuncia a palavra, é Cristo que continua anunciando esta palavra aos homens e mulheres do nosso tempo. Dom Armando disse ainda que os bispos estudam um documento que deve orientar os leigos para ministrar e celebrar a palavra. Tudo aquilo que o Papa escreve para nós ministros ordenados, sobretudo, vale para formar ministros da palavra que tenham ciência, competência e amor a esta palavra. Pessoas que tenham já uma certa base bíblica teológica para poder exercer este ministério. Hoje foi divulgada a criação de uma comissão especial para cuidar do patrimônio cultural da igreja no Brasil, seja imaterial ou material. Esse é um projeto da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da CNBB. Dom Justino de Medeiros, arcebispo coadjutor de Montes Claros, Minas Gerais, será o presidente da comissão, que será composta também pelo arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz, e o bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Dom Gregório Paixão. O Brasil tem um importante acervo que mistura desde o barroco até as modernas curvas de Niemeyer. O patrimônio histórico artístico da igreja é visto como um potencial evangelizador e um instrumento para o diálogo com a cultura.